A informação e com detalhes a respeito de um policial militar que foi vítima de um atropelamento enquanto ele estava trabalhando em uma blitz na Carlos João Estrais. Infelizmente, um elemento de moto tentou se evadir, o policial acabou sofrendo esse ferimento. O rapaz foi enquadrado e encaminhado para a delegacia para ser devidamente autuado em flagrante. A fotografia é de um policial militar que foi atropelado por um motociclista durante uma operação blitz que estava acontecendo na Carlos João Estrais. Bem abusado o rapaz, né Carol? Isso mesmo, os policiais num bloqueio de vias ali na rodovia Carlos João Estrais avistaram este indivíduo conduzindo a motocicleta, foi dado voz de abordagem, porém ele não acatou e acelerou a motocicleta atropelando um dos policiais que necessitou ali de socorro médico, porém outra equipe conseguiu abordar este indivíduo e consultado o seu nome já constava algumas passagens pela polícia. Ele foi então preso e encaminhado juntamente com a motocicleta para as providências. Uma loucura que o cara fez porque os policiais não sabem se ele estava armado ou não, de repente tem que atirar para parar, né Carol? Sim, ele foi bastante ousado, lançou o veículo ali para cima para cima de um dos policiais, porém foi prestado o devido socorro ao policial e este indivíduo foi abordado e posteriormente encaminhado juntamente com a motocicleta. A moto também é apreendida, né? Devia estar regulada. Sim, ambos foram encaminhados, tanto o indivíduo quanto o veículo.